E o governo vai assumir a 100% os custos do preço dos combustíveis para o setor das pescas, num volume de negócio de 300 mil litros de combustível mensal, rondando um total de 12 mil contos. De acordo com o ministro Abrão Vicente, este valor será avaliado mensalmente, atendendo ao contexto económico. A Associação de Armadores de Pesca de Cabo Verde, o governante apresentou as medidas que o governo tem previsto para mitigar os efeitos do aumento de 37% nos combustíveis para o setor das pescas, devido ao impacto da guerra na Ucrânia, com consequências na crise energética a nível mundial. Outra medida anunciada pelo titular da Pasta do Mar, prende-se com a criação de um fundo de garantia no valor de 3 mil contos, junto às empresas de combustível, destinado aos operadores do setor das pescas, que possam não ter condições imediatas de acesso ao combustível, de o fazerem de forma de crédito para posteriormente reembolsar o fundo. Essas medidas emergenciais são suportadas pelo Fundo Autónomo das Pescas e pelo Fundo Autónomo de Desenvolvimento e Segurança dos Transportes Marítimos, como explicou o ministro do Mar e também como explica uma nota governamental partilhada esta tarde.